O prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, assinou agora há pouco um convênio com o Sebrae para implantar o programa Jovens Empreendedores nas escolas municipais. Joyce Cremonés acompanhou tudo e ao vivo conversa com a gente. Como é que vai funcionar na prática isso, Joyce? Boa tarde. Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde a todos que nos acompanham. Os professores serão capacitados agora, nesse finalzinho de segundo semestre, e as aulas devem iniciar já no início desse segundo semestre e elas serão ministradas no período de aula. Segundo o gerente do Sebrae, aqui de São José do Rio Preto, essas aulas têm o objetivo de despertar o interesse para o empreendedorismo nos alunos ali já do primeiro até o nono ano. Em São José do Rio Preto, nós temos 133 escolas municipais. Dessas 133, 14 inicialmente farão parte desse projeto. São cerca de 6.089 alunos que terão acesso a essas aulas. E claro, São José do Rio Preto, como o prefeito Edinho Araújo disse agora há pouco na coletiva, tem uma vocação já para essa área do empreendedorismo, prestação de serviços. Então o objetivo é já despertar desde pequeno ali na escola o interesse por essa área, Casa Grande. Isso é muito legal, viu, Joyce, porque muitas escolas particulares aqui da região já têm aulas de empreendedorismo, noção de visão empreendedora justamente para o quê? Para plantar a sementinha na molecada. Já vai aprendendo a lidar com o dinheiro, já vai aprendendo também a pensar num projeto que possa reverter aí no futuro, quem sabe então sair do papel e se tornar uma fonte de renda e claro, poder ajudar a sociedade como um todo. Obrigado, viu, Joyce, pela participação ao vivo de Rio Preto.